Você me senteia Seu corpo se penteia E me deixa louca Com água na boca Não, 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 não Não faz assim Foi, 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 foi longe demais Te quero, te quero Te quero demais Me gusta teu corpo Me gusta demais Você me senteia Seu corpo se penteia E me deixa louca Com água na boca Te quero, te quero Te quero demais Não, 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 não Não, 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 não Foi, 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 foi longe demais Não, 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 não Não, 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 não Você me senteia Seu corpo serpenteia E me deixa louca Com água na boca Não, 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 não faz assim Foi, 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 foi longe demais Chegueiro, chegueiro Te quero demais Me gusta teu corpo Me gusta demais Você me prendeia Seu corpo se apenteia E me deixa louca Com água na boca Te quero, te quero Te quero demais Me gusta teu corpo Me gusta demais Você me prendeia Seu corpo serpenteia E me deixa louca E me deixa louca Com água na boca Não, 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 não faz assim Foi, 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 foi longe demais Te quero, te quero Te quero, te quero Te quero demais Me gusta tu cuerpo Me gusta demais Me gusta demais Me gusta demais Você me prendeia Seu corpo se apenteia E me deixa louca E me deixa louca E me deixa louca Com água na boca E me deixa louca E me deixa louca